Salve rapaziada, Hazuki aqui com Desde o Atari e o jogo Jurassic World Vamos lá pra um vídeo rapidinho mostrando os veículos aqui do jogo Vamos vir aqui, vamos ver qual é o próximo A van do OEM custa 50 mil Comprei, ó, é uma Kombi, é a Kombi do OEM, vamos pôr o OEM aqui Pra armar Van do OEM, van do Nick Van OEM aqui Cabe muita coisa aí nesse porta-mala Eita, nós Bacana, é uma vanzinha simples, né Mas bem legalzinha Pra você jogar aí No Jurassic World Pô, legal, gostei Comenta aí o que você achou Fica ligeiro aí no 2 do Atari, esse vídeo foi rapidinho Mas durante o dia mais vídeos virão Com mais conteúdo aí pra você Valeu rapaziada Vou ficando por aqui Não perca o próximo vídeo do 2 do Atari Muito obrigado aos inscritos Tchau, tchau